O que tá fazendo? Tá faltando uma... Faltando o quê? Oh, 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 menina, oh, alô? Precisa parar o que tá fazendo, ok? Ok, para, para com isso. Tem que parar o que está fazendo, porque tá estragando essa receita que é especial. Então, por favor, retire-se do meu restaurante. Então, tô contratada? Veremos, mas eu vou ter que consultar suas referências.